Chiclatinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é quem se parece mais com a wandinha da barriga pra cima. Olha, quem vai participar comigo é a bruxa e a minha mãe. Então ó, antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos que a gente tá aqui pra alegrar vocês. E olha, lembrando pra vocês que tem vídeo todo dia às dez e meia aqui no canal pra vocês, viu? Então bora lá começar o vídeo. Então gente, ó, já estou aqui eu, minha mãe e a bruxa ali. Então gente, como que vai acontecer? Eu vou sair aqui procurando minha roupa, enquanto as meninas também vão procurar a roupa delas. Cada uma vai filmar elas encontrando a roupa delas e se produzindo. Depois todo mundo vai ver o resultado e a produção vai falar qual foi o melhor. Eu vou começar e eu vou lá pro meu quarto e já volto. Olha, Chicletinha, cheguei aqui no meu quarto. Não tenho ideia do que eu vou escolher, porque eu tô abrindo aqui meu guarda-roupa e não tenho, tipo, quase nenhuma roupa preta. Porque eu sou muito alegre, não gosto de roupa preta. E inclusive eu tô na minha casa de praia e é que eu não trouxe muita roupa preta também. Então, eu só tenho, ó, dois tops pretos que eu vou mostrar pra vocês. Já, já, peraí. Olha, de roupa preta e branca, as únicas partes de cima que eu tenho são essa blusa preta, que é o mesmo estilo da blusa branca. E esse top aqui. Mas, tipo, ela usa preto e branco. Eu vou ver se eu acho alguma coisa pra pôr embaixo dessa blusa aqui. Gente, eu sou bruxa, bruxa anda com roupa preta, né? E eu sei que a Vandinha também usa roupa preta. O meu cabelo eu vou só fazer uma trança e eu tenho certeza que essa eu ganho. Não é possível, gente. As meninas já não têm roupa preta, então eu tenho uma grande possibilidade de ganhar essa. Será? Então, eu vou começar a dividir meu cabelo. Gente, misericórdia. Como é que eu vou fazer trança no cabelo assim? Gente do céu. Ai, ai, tá doendo. Então, gente, eu vou ali pegar uma escova de cabelo, porque o meu cabelo tá sem condições. Não dá pra fazer trança, não dá pra pentear de jeito nenhum. Tem que tentar, né, esforçar o máximo. Então, vamos aqui pegar uma escova de cabelo para pinchar. E vamos tentar. É, gente, a disputa aqui tá grande, tá? As meninas estão ali se arrumando. Agora eu também vou me arrumar. Vou fazer, vou partir meu cabelo no meio aqui. Vou fazer duas tranças. Pra poder ver se eu fico parecida com a bandinha. Não sei pra onde que eu olho, né? Não sei mexer com esses negócios. Tô aprendendo. O óculos é mais bonito. E a Marcelinha falou que tem que ser roupa preta. Eu não trouxe roupa preta, porque a gente tá viajando. Então, vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. E aí, ela já tá chamando ali, que ela já tá na produção também, hein? Vamos lá. Decidi, eu arrumei um negócio aqui. Eu coloquei aquela blusa. E esse aqui por cima ficou maravilhoso. Achei que ficou super estiloso. E a cara da bandinha. E agora, eu vou pro banheiro pra começar a fazer minhas duas tranças no cabelo. E tentar me maquiar e ver se tem um brinco que combina com a bandinha, né? Porque eu não vejo ela usando brinco. Decidi que eu vou começar pela trancinha. Então, eu peguei duas gominhas pretas. E vou fazer minhas tranças. Depois, eu vou começar a minha maquiagem. Prontinho! Minha trança já está feita. De um lado e do outro. Esse aqui vem minha caminheta. E a bandinha não usa brinco. Então, eu vou ficar sem brinco. E vou fazer minha make. E quando vocês me verem de novo, eu vou estar igualzinha a ela. Gente, ó. Eu já fiz um lado. Pedi pra produção me ajudar aqui, né? Porque... Tava complicado. Meu cabelo tava muito embaraçado. Mas conseguiu. Um lado tá prontinho. Gente, não é possível. Até a franjinha eu tenho. Eu acho que essa eu ganho. Roupa preta eu ganho. A bandinha eu tenho franjinha. Trança e roupa preta. Ah, tem que ganhar. Não é possível, né? Gente, já dividi meu cabelo aqui. Agora eu vou começar a fazer minha trança. Pra ver se vai dar certo. Vamos lá. Acompanha aí, hein? As meninas estão todo mundo ali envolvida. Vamos ver quem vai ganhar. Uhul! Bota em mim, gente. Tô passando pó porque ela não tem muita cor, né? Ela é muito branca. Então eu tô passando pó pra ver se eu consigo ficar da mesma cor de pele que ela. E aí depois eu vou passar um rímel. E depois eu vou tentar fazer um lápis aqui debaixo do olho. Aí eu vou ficar parecidíssima com ela. Ai, se vocês pudessem me falar como que as meninas estão. Olha como que eu já tô. Bota em mim, tá? Gente, minhas duas tranças já estão aqui prontinhas, né? Ó, agora vamos esperar as meninas. Que eu tô prontinha já, tô só esperando. E eu acho que essa eu vou ganhar. Gente, meu resultado ficou esse. A gente fez minha trança. Bem parecida com a Rondinha. Eu não tenho roupa preta, então vou ficar com essa roupa mesmo. Vou colocar esse colar pra dentro que ela não tem. Não vou passar maquiagem, porque eu acho que não precisa. Porque ela não tem nada de maquiagem. E vou lá ver se as meninas já estão prontas. Gente, maquiagem pronta. Já coloquei aqui o rímel. Já passei pó no rosto e já coloquei o lápis debaixo do olho. Passei um batom vermelho pra dar mais cara. E eu decidi que eu não vou na regra de barriga pra cima. Eu vou colocar essa saia pra ficar mais séria e mais parecida com a Rondinha. Por enquanto tá assim. E vocês acham que eu coloco uma bota ou deixo essa sandália mesmo? Vou ver. É, gente, eu acho que eu vou ficar com essa sandália mesmo. Então já tô pronta. Só vou esperar as meninas avisarem que elas também estão pra eu poder ir. Bora, gente! Vocês estão prontas? Eu tô! Marcelinha, bruxa! Vamos ver quem vai ganhar esse páreo. Que eu acho que sou eu. Porque de todas eu tenho mais parecimento com ela. Existe essa palavra, gente? Parecimento? Ai, eu acho que a gente vai colocar o telefone aqui. Pra poder mostrar pra vocês. O jeito de todo mundo. Pra vocês verem. Quem vai ganhar, hein, gente? Gente, volta de mim, por favor. Gente, e já tá vindo as meninas ali, olha. Gente, você tá muito parecida! Olha isso aqui! Meu Deus do céu! Bruxa! Você fez trança no seu cabelo? Tô chocada! Eu sempre me fiz! Gente, eu tô sério porque eu tô querendo parecer mais com a Wandinha. Nossa, eu vou colocar aqui o vídeo pra gente ver uma do lado da outra, hein? Gente, quem que vocês acham que parece mais com a Wandinha? Pra parecer mais com a Wandinha, a dança dela. Fala sério, quem que tá parecendo mais com a Wandinha, gente? Olha pra mim e volta em mim, gente. Vota em mim porque eu tô bem parecida com a Wandinha. Olha isso aqui. Gente, volta em mim. Olha aqui como eu tô parecida com a Wandinha. Puxou frio. Vai. Então, produção, quem ficou mais parecida com a Wandinha? Então, a Marcela ficou aí dentro, né, gente? Não, puxa saco! Ah, puxa saco não, é. Puxa saco! É verdade. Puxa saco! Puxa saco! Que puxa saco! Eu tô muito parecida com ela. Aqui, minhas tracinhas também. Só as tranças. É preto. Mas as vestes... Tá a Marcela. Mas a Wandinha é preta e eu tô toda de preto. Ela tá de branco. Mas é preto e branco. Não é justo. É preto e branco, gente. Não é justo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu ganhei um ponto pra mim no placar que a gente vai fazer. Não fizemos ainda. Então, ó, esse foi o meu look, esse foi o look da bruxa, esse foi o look da minha mãe, todo branco, que não teve nem o preto, por isso que ela não ganhou. O óculos. Meu óculos de Wandinha. Que é o bacalhão, a trança. O Jesus. Então, ó, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação se você gostou desse vídeo que é mais assim. Não esquece de mandar pros seus amigos curtir, comentar, porque a gente tá aqui pra alegrar... Vocês! E, ó, lembrando que tem vídeo todo dia de manhã às... Dez e meia! Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Até amanhã! Ei, você, Chicletinha! Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos.